Aqui. Aham. Adán volt az Arram és garantólnak. Egypex ezt húznak! Vásadjuk! E aí 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 Se você vai se cair, você vai precisar de uma proteção Você vai se mudar Você vai se mudar E aí 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 A cobra saiba Eu não sou licenciado, mas eu não posso te dar. Como você quer dizer que você quer fazer um jeito Então eu acho que ele tem um jeito Eu acho que é muito claro! Eu tenho um jeito de me ajudar e eu penso Certo, gostei! Não vai, mas não vai. Pode ser um esquina feldé. Eu não vi. O que é que eu deixe de me pôr para dentro para um pouco? É, o que querido Mac, esse trabalho não pôr muito bem, pôr para dentro! Se o seu clube vai acontecer, você vai precisar de uma proteção. Você não conseguiu nada de mim. Vamos lá, eu não prometi. O que é que você vai fazer? 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 Entende? Vamos lá! 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 Esse é o que você vai fazer? Eu sou o seu novo escolhão. Ei! Ficou a porta! O que você vai fazer? O que você vai fazer, punk? Vamos lá! Não faz nada de mal! Vamos lá, velho! No trecht itens. Ai meu ped枢. Oh Carto! Daripo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Você me salvou, eu vou tomar Tom. Eu não me lembro de ter kids na live town O que você quer fazer? Eu pensei que eu conseguiai todas essas guinnias. O que você faz aqui? O que é o turismo que te fazia para fazer o meu pai, capitão? Ficou-se! 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 Eu sou o Corleone. Esses homens são privados detetives, que se proteste Vido Corleone. Se você tem medo, você tem medo, você tem medo, que você tem medo, que você tem medo. Bom, eu sei. Não mais, eu sei. Eu acho que é muito bem A história do ponto de vista é Não vou falar, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar . 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 Então, nós podemos encontrar o időpontinho, e depois eu vou ter a 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 não sei... motora... motora... Não sei... Podemos deixar esse mesmo esse speedrun, ou seja o speedruns, ou seja o speedruns... Ou seja o mais... . . . . . . . . Então é isso que eu tenho a vida. Se você tem um jogo, se você pode ter um jogo, então se você tem um jogo de jogo. Se você tiver um jogo de jogo, provavelmente não vai. Não pode ter um jogo de jogo de jogo, não pode ter um jogo de jogo. Na jó van majdre, majdre, majdre Sziasztok szép álmokat Nagyon kedves emberek Jó álmokat, szép pihenést Majdre, majdre